Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal. Chegamos em 2022, um novo ano, e também vou começar um tipo novo de vídeos no canal, em que eu vou comparar os jogos com Looney Tunes Dash. Hoje é o primeiro, em que estarei comparando os jogos Spider-Man Unlimited com Looney Tunes Dash. Irei analisar tudo, ver qual dos dois ganham, mas de acordo com minha opinião. Qual o próximo que, vocês querem? É só dizer nos comentários que eu trago no canal. É isto, e vamos começar o vídeo. Bem, ambos os jogos foram lançados no ano de 2014. Looney Tunes Dash lançou globalmente dia 17 de dezembro. Spider-Man lançou em 10 de setembro, até que datas próximas. Outra coisa pra falar é que o estilo dos jogos são iguais, de corridas sem fim. Spider-Man foi lançado e desenvolvido pela Gamello Fit. Falamos o super-herói Homem-Aranha e outras de suas versões, como se fossem os trajes dele. Nele temos como lutar contra os vilões do sexteto sinistro. O jogo também tinha bastantes eventos e especiais com tempos limitados. Que são nestes pontos em que os dois jogos são muito parecidos. Agora vou falar sobre a aceitação dos jogos. Spider-Man foi bem recebido por críticos de jogos. Elogiando os controles, o som, gráficos e entre outros. Mas criticaram a limitação do quanto podemos jogá-lo. Pois o jogo possui o clássico sistema de energia. Em que quando jogamos gasta uma energia. E quando jogamos mais uma gasta outra e assim por diante. Isto realmente era um problema neste e em outros muitos jogos. Em que eles fazem isso para fazer com que o jogador gaste alguma coisa a mais. Para continuar correndo e jogando os níveis. Enquanto o Neto Nisdashi não teve nenhum brilho desde o lançamento até seu fim. Com muitas reclamações e tal. Mas também com pessoas elogiando ele. O sistema dele é com vidas. Quando não conseguimos completar com sucesso um nível perdemos uma vida. Parecido com o Spider-Man Unlimited. Mas de uma forma melhor eu diria. Agora vou falar sobre a coisa mais negativa que os dois tem em comum. Os dois jogos já foram encerrados tem anos. Foram descontinuados pelas empresas. Enquanto o Neto Nisdashi foi encerrado no dia 27 de janeiro de 2018. Spider-Man foi encerrado mais ou menos um ano depois. Em março de 2019. Muito triste. Ambos os jogos eu julgava muito. Muito mesmo. É triste ver jogos que marcaram uma parte de sua vida irem embora. Sem motivos de verdade. Vou falar sobre a trilha sonora dos jogos. Eu amei bastante dois. E é uma decisão muito difícil escolher qual dos dois tem os melhores sons. Na questão de músicas eu diria que o Neto Nisdashi venceria. Mas acho que no geral dá empate. Bem. Vamos falar da história dos games. Para quem jogou no Neto Nisdashi sabe que o jogo não possui uma história. E sim episódios com 15 fases em cada um. Com personagens diferentes. Mas sem história. Spider-Man teve história. Tiveram diálogos e histórias entre os personagens. E sempre algo diferente durante nossas corridas nos níveis. Então em questão da história o Spider-Man 1 MTD ganha. Bem. Na mecânica do jogo eu afirmo com toda certeza que os criadores fizeram os jogos sensacionais. Com mecânicas únicas dentro deles. No Spider-Man tivemos como balançar na teia. Que eu achava muito divertido. E que também não poderia faltar em um jogo do Homem-Aranha. É claro. Tivemos como escalar nas paredes. Desviando dos obstáculos. E também tivemos nas fases os vilões. Em que enfrentávamos. Para derrotá-los. E no Lunayton Nisdashi tínhamos o foguete. Que nos levava para o céu. Onde pegamos as moedas e conseguíamos power ups e pontos. Muito legal. E tinha mais de uma forma de completar o nível. Com mais de um caminho possível para passarmos. Então o jogo que ganha na minha opinião na parte da mecânica é o Spider-Man. Somente por ter mais coisas. Mas no Lunayton Nisdashi também é. Perfeito do jeito que ele é. Agora vou falar sobre os eventos. E cara. É uma das partes que eu mais gosto. São os eventos. Eu acho que vem para fazer a gente jogar mais ele. Oferecendo recompensas muitas das vezes únicas. Em Lunayton Nisdashi nós tínhamos os eventos de coletar hambúrgueres. Queijos. Borboletas. Sorvete. Bolas de futebol entre outros. Eram bem variados os objetos para serem coletados. Era divertido. Mas as recompensas não eram nada satisfatórias. Para mim eram sem graça. Pois os prêmios não eram nada como um chapéu novo especial para o boneco nem nada. Só moedas. Notas no Lunay. Em Spider-Man os eventos eram irados demais. Porque sempre tinham personagens novos. Até o Homem de Ferro já apareceu. E era sempre relacionados a filmes ou dos HQs. Muito legal. Então. Eu acho que prefiro o Lunayton Nisdashi. Porque acho mais interessante e mais legal de jogar. Apesar das recompensas. Que também não está de tudo ruim. A loja e os personagens. Não vou enrolar. Vou logo dizer o que é ruim e bom. No Lunayton Nisdashi. Essa loja tinha os powerls e notas e moedas. Assim como o Spider-Man. Mas claro que com os itens do jogo de lá. A parte de personagens em Homem-Aranha. Nós podíamos recrutar variados personagens dos portais. Muito interessante. E em Lunayton Nisdashi. Não podíamos escolher os personagens. Tínhamos que jogar com. Determinado personagem. E jogar com outro. Conforme avança o mapa e seu progresso. Então. Pode ser estranho. Mas nisto prefiro o Lunayton Nisdashi. Então foi isso gente. Ficou empatado. Comparei os dois no que tinha para comparar. E de acordo com minha opinião ficaram empatados. Mas mesmo assim. O que eu acho mais legal de jogar é o Lunayton Nisdashi mesmo. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Porque passei muito tempo fazendo e editando. Então quero que dê algum resultado. Nos vemos no próximo. Tchau. Valeu.